O... Ah... Ta ligado pra minha RPG? Tô. Ta ligado o... ...bossel, que é o espadão lá? Tô. Então... Uma vez eu... Mas fala o último? É o antes do último. É antes de entrar na última dungeon. Ah... É literalmente espada do início do jogo que tá... ... cravada no castelo. Uhum. Ahn... Eu morri nele. E aí eu salvei, né. Vou descansar, blá blá blá. Eu voltei e eu não tinha mais save. Caralho Eu só fui terminar o Super Mario RPG no Wii Então foi tipo uns 6, 7 anos depois Mas ai também você era um jovem né Agora você é um adulto E ai quando você perdeu você teve no Final Fantasy XVI Você foi atrás Verdade E resolveu Então você tem que pensar que a gente sempre melhora Eu não sei se eu melhorei se eu só fiquei mais obstinado Vou ficar mais obstinado mais melhor Nem sempre Pode ser categorizado como melhor não Pronto E ai tem um Tem um pedido Tem um negócio Tem um negócio pra pedir aqui que chama Evite pagamento online 30 reais Velho o meu botão de De dar continue ele tava escuro Eu levei um cagaço dele Não é porque demora ler o meu recado É É assim Porque Eu queria entender Fique Fique curtindo com um ponto de interrogação Ah mentira que vai ficar aparecendo as pessoas entrando no... Tá Tá nesse stream não aparece Mas eu acho que não aparece nesse stream não É mas eu não quero que apareça pra mim também Ah não Ah não mas pra mim aparece sim vai aparecer pra você Por que que tá tão alto aí velho Obrigado Luiz Eu Nossa vai até aumentar seu volume aqui velho O meu? É Tá tão alto o jogo assim ainda? Não tava 30% Pai Pai Tudo bom? Eu só não sei se o barulho dos menu tá bom Tá ótimo Não podia aumentar mais Não dá pra escutar Tô Tô Ah Cô Então A Tô Um Lo Tô 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 com os negócios de som. Não é, Liso, isso não faz sentido. Eu acho que você é só machucar para ele resolver. Eu achei que eu sabia onde eu tinha que ir. Achou, né? Olha, aqui no meio não fica... Não dá nem para ouvir, velho. Estou muito bravo. Não sei o que é. Vai para a esquerda, hein, pô. Não dá? Não, lá embaixo. Não dá também? Certeza? Sim, eu não consigo atravessar a escada. Vim, então volta. Desce lá. Tem gente品, vai para a esquerda. Não dá, tá? Não dá, não dá... Ah, o cara saiu agora. 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 O cara, o cara saiu agora. E o cara saiu agora. Mas... Mas é que ele? Eu não sei. Então... Hum... Exatamente. Era esse? Exatamente. Olha! É isso que eu falo, você pegou um Force Stealer também, exatamente. Force Stealer tem zaço. Vou mesmo. Caralho! Se você for lá, você vê que ele dobra o... O ganho de... De AP na matéria. Sério? Ah, mas eu perdi um... Eu perdi um slot. Perdeu o slot, perdeu o link. Mas é a vida. Mas... Depende... Depende da utilidade. Ah, não. Se eu falar qualquer um, eles vão querer mudar. Ah, não. Se eu nunca falo com os detalhes. Ah, não. Ah... Olha lá. Pegou todas as matérias do jogo aqui. Caralho, e essa espada aí? Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que tem um estilo bom com esses bichos aí também. Um pouco tarde demais. Tá, eu vou ter que ver depois. Alguma coisa do meu drive de som... Vamos lá. Não. Porra. É... Que isso? Chegando. E a música preferida do jogo. Chegando. Ah... Esta. Sim. Defendimento. A formula é inclusive para todos os lairos. Que coisa não tem bom یہado. Ah, tá. Foda, já errei. Hit, você acertou. Tá, não, mas eu não errei. Mind blown. Isso aí foi, talvez, um M fatal. Por quê? Porque só tirou MP, ué. Tirou zero. Exatamente. Gritou, é. Double laser. Double laser. Isso aí foi mais, tu não. Tá vendo que você tá com... É, então, você tá vendo que você tá com nada de vida na vida. Ah, legal. Melhor deixa eu morrer. Hum... Mas ela volta, não volta? Não. Top. Quase certeza que não. É. 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 Ele não tá com arma, na verdade. Vou botar tesouros atômicos nele. Só tomando troll ali, tá? Deve tá matando já. É. Então, eu acho que não é caro. É, quando eu estou indo. E aí Ah, viu? A Tiffa voltou. Não, não voltou. Não, não voltou sim. Voltou. Voltou sim. Que boa, tá aqui com ela duas ligas. Que bom, eu creio que foi. Tá ali. Não, mentira, velho. Eu nunca mais quero ver aquilo ali de novo. O que? Velho, segundos pra aparecer o Barret dando dab depois. Ah tá, esse é bom mesmo. Quase dois hits. Acabou. Quase o quê? Matou essa. Ah, matei. Tava 470 de vida. É verdade, eu não tava fazendo nada. Parece que Luigi acertou o negócio da Tiffa bem quando acabou a luta. Capa branca. Se não pegar perde. A hora é agora. Eu vou tentar. O geral morrendo esse cara chegando de boa no lugar. Opa. Mind slash... Wind? Wind slash... Wind slash. Será que existe? Não sei. Ah, mas o Steam tá dando um monte de buffer ainda, meu mouse tá na tela ainda, cacete. É agora, é agora! É agora, é agora! 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 É! É agora! É agora! É agora! Não, 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 não Não, não, não Power Ué Tô com preguiça, eu sempre fico com preguiça de usar Esses itens que aumentam status Eu só uso depois Eu fico deixando pra depois E acabo nunca usando Eu também Eu sempre uso que eu pego todos os sources lá Com a Yuffie Dá pra chutar bom também Ah, dá? Dá Ah 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 Por que eu só chuto nele? Luigi maltrata animais ao vivo Velho 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 Ah 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 Tá Como é que é? Snowboarding Ah Ah Tem o Gold Salsa Ah, é daqui a pouco Foda, complicado, tô preocupado E como tem o Gold Salsa E como tem o Gold Salsa Bar del Sol É ain't É Toma Ah 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 Tchau, tchau. Tem que falar que você é rico, véi. Se eu me perguntar se você é rico, você sempre fala que você é rico. Surfing something. Soft. É artesanal ou isso? Peguei já. Filipe. Melhorou o que ficou, né? Melhorou. Eu lembro de ter uma cena boa nesse banheiro aí, mas eu não lembro nem como. Eu lembro de ter uma cena boa em algum banheiro daí, mas eu não lembro nem o que nem como. Filipe também não. E aí, Pipinho. Daí, peito. Eu não sei quanto tempo faz o que ele falou, espero que não muito. Meu mouse tá na tela ainda. Não faz muito tempo. Aqui não tá aparecendo não. Não, é porque você tá vendo... Screenshare. Mas no stream tava na tela. Não, mas no screen share eu tô vendo. Meu screen share tá bem no cantinho. Bem incomodo. É, mano. Não sai no stream. Como só? Eu não sei o que ele vai passar. Eu não sei o que ele vai passar no stream. Mas no stream. Não sei o que ele vai passar. Nossa, nossa. Já faltou ver se tá aí junto. Cadê o... Que barata do sol. É isso aqui, Samuel? Será que era nesse banheiro? Mas não dá pra entrar. Ah, sim. Eu lembro que talvez era Barrett no banheiro em uma hora. Grande Johnny. Ah, nossa! É o cara lá do... Sim. Ok. Inclusive, você perdeu um oceano com o roxo na praia, né? Eu não vi ele. Ah, pra eu dormir, nossa. E agora? Agora foda-se. Eu não sabia que dormir ia passar o dia. Apesar que... Foda-se. Faz todo sentido. Eu estou de luz. É foda que faz tempo que eu só venho. Nem... Nem vou cogitar a ideia. Não, não. É legal, mas não é muito incrível não. Tem as minhas de biquíni também. Tem as minhas de biquíni. Depois eu vejo. E tudo. Foda, eu adoro ele, né? Ahn... Hum... Eu nem sei porque que eu tô pensando. Só tem um lado pra ir. Exatamente. Que isso? Um rovó abelhão. Gra... Grã galã. Hum... Óh, eu tenho que jogar você total. Uma árvore ali Árvore? Uma planta Planta? Ué O que é aquilo? Não vou falar Então desfide aí Eu tô certo Não tá não Caralho, galinha gigante Galinha de Angola Petrificou Ah, lixo do caralho Não Ah, ele vai petrificar Em 20 segundos Quando o tempo acaba Ele vai ser igual 10 agora então Nem sei Eu acho que porra cara ele não matou Ah, eu voltei. Pelo de páscoa. Uma trióxica japonesa. Aham. Eu só queria ver se era só a Lika pedir aí mesmo. Eu queria ver se era só a Lika pedir aí mesmo. Foda. Três. Três vezes. Eu fiquei bravado. Toma aí, bravão. Porra, é verdade o Teifrit. Não coloquei ninguém. Não coloquei ninguém. Esqueci o capital. Ah. Eu acho que ele perguntou Ah não, no total, não sei, 30, 40, não sei Tem que dar umas 35, 40 Essa pose é muito importante Tá dando buffering, peraí, deixa eu tentar baixar um pouco mais Eu baixei pra 200, 2500 Mas tá dando buffering pra você? É, pra vocês, ah bom, vocês não sabem É, então é isso que eu ia falar, tipo, dar buffering pra você é meio normal É, porque eu tô fazendo stream? Porque exatamente É, mas ontem não tava dando Ah, então não sei Bom, tem que ver com... Ô Peipinho, eu tava dando buffering aí? Muito? Agora diminuiu, não muito, é, mas um pouquinho Eu acho que se eu diminuir enquanto eu tô fazendo stream Não muda muita coisa, então não pode haver Segue no Pokémon Uau Ok Qual que é aquele O que parece que é sim Eu não lembro, não Parece que é sim Não lembro Não lembro Não lembro Ou não Tem alguma coisa que... algum motivo pra tu não usar summon nesse jogo? Não. É, tem que ser um quebradaço, né? Quebradaço! Não foge. Não foge. Não foge mesmo. Gasta magia, né? Gasta? Ah, gasta mesmo. Claro. Eu não tinha visto. Acho que os stats deles não são muito bons. Ah, sim. Porra, velho. Tá vindo muito bicho. Esse meu aqui é literalmente um pênis com boca. Que bom. Ótimo. T 산 e cauto também. Porque ela motiva a escolha. Circais pe miel que coc castle. É inutilagem do nosso armário. Err Má B öffentlich emprestou. Uma coisa bem bonita. Mas consegui a escolha. Não era Brasil para uma escala. Aqui está o bemmino parae a escolha green. Pass 7- Design r Box. que? que? não, nossa achei que tinha voltado pra mídia não, pode deixar aqui tá bom não, precisa colocar meu refil agora ó, aquele outro Pokémon uau o que parece isso aí, aquele peixe com os espinhas velho, não parece inclusive, o Pokémon parece mais o bicho real do que isso aí espinha e peixe não, não é ele tem espinha e peixe já que o nome dele é muito estranho ele vinha espinha e o peixe, ele vinha e o peixinho ai meu deus gostou, gostou? você, adorei, gostei pra caralho muito boa não vou, é salvar você nossa, a gente vai passar pra você como você vai salvar? não vou é eu sei não 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 é mas você vai ficar lá? Ele tá muito forte, é bem pouca o xp Vem aqui Isso! Esse xp é o xp Ah, do céu Ah, é só que O que? 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 O? O que? O? 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 O que? Pega a arma, tá? Essa caixa é muito alta. Effort! Eu não sei por que caminho eu vou, se eu vou por baixo ou por cima. Vai por cima. Não. Uh, mas por que? Por que o que? Por que que eu vou por cima? Esse? O que que tem por baixo? Nada. Duvida. Nossa, eu duvida, vai lá ver. Ai, meu Deus. Oi? Dois? Samuel. Como ela? Alguma coisa tem que ter, não acha? Não. Não. Não precisa ter nada? Oi? Não precisa ter nada. Mas tem um caminhozinho ali pra baixo? É, mas é porque, né? Não! É porque não é o quê? Porque as vezes não tem nada, ué. Eu vou lá ver. 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 Não, 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 não. Caralho, o Eter parecei, velho, bastante. Gostou, Luigi? E aí, Luigi, gostou? E aí, Luigi? Gostou? Palhaço. Que raiva. Que raiva. Que espiogue, velho. Eu gostei desse momento especialmente. Eu não vou comentar nada sobre isso. Você não usou saia no bicho de fogo, não, né? Não. Nossa. Mas pensa aí. Esse bicho é mal nesse fogo. Esse bicho o quê? É mal nesse bicho. É mal nesse bicho. Esse bicho é mal em todos os dois. Foda. Que legal Falei que ele era mau 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 Essa Shiva parece muito ágil do... do apago Essa Shiva, com todo respeito... na verdade, todos os Summons do set, com todo respeito, são muito mais parecidas do eles Só tem mais, o que é mais legal O que você acha? O que eu ia falar? Eu acho que o 8 ou o Spawnch Não é o 8 que tem a versão que geral mais usa do Summons em outras mídias Como assim? Tipo, se aparece Shiva de Final Fantasy em algum lugar, aparece a versão do 8, tá ligado? Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Qual é o Such... É... eu não aguento mais ficar aparecendo aqui Eu não sei como tirar isso Acho que não dá pra tirar quando tá et瞎ando Acho que não dá pra tirar quando tá combustível Ah! Como? Que? Claudio? Como é que eu mudo de lado? Ah. Não muda. Ah. Nossa, o Link deve estar com uma coceira absurda agora. É. Doido pra rejetar. Pior que eu posso rejetar mesmo. Eu vou. Eu salvei, né? E eu não acredito. Caralho. Cara muito frenético. Você pode só apertar os comandos. Você aperta todos os... Todos os... E aí o jogo reinicia. Ah é? É. Esqueci que você era... Nintendo 64 erra. Mas o jogo da Square sempre teve isso. Jogo da Nintendo tem literalmente isto. É. Todos os jogos de... Gameboy de DS. Principalmente DS. Exatamente. Exatamente. Mas no Nintendo 64. Ahn... Só não tem. O tipo ta indo ainda sozinho. Não. Pode. Nossa velho. Não fala assim. E você tem que botar o screen share. Importante. Eu esqueci que ia ser um. É um dos problemas. Por isso que deu a dica do... Do soft reset. Por que que você escolheu esse lado e não o outro? Ahn... Porque... Não. Não sei. Tô perguntando. Se eu te dissesse que você tinha que cair pro outro lado, pra lá da frente você cair do lado certo. Oi? Se eu te... Se eu te dissesse que você tinha que cair pro outro lado, porque lá na frente você cai e não dá pra chegar de trás. Como assim? Como assim o que? Eu não entendi. Nada que tu falou na tela. A próxima vez você cair você vai entender. Tá. É... Shoulder buttons e tudo? Não. Não exato eu não tô zoando. Por que não? Mas ficou com medo. Por que não é? Só que da próxima vez você cair você vai pro outro lado, só isso. Ah! Tu cai duas vezes? Cai várias vezes. Mas esse é bem bosta na real. Não, é ótimo. Estar pendente? Tá bom. Eu vou... Na verdade eu vou aproveitar agora que eu cansei aqui pra parar. Aí a próxima vez eu não vou lembrar pra que lado tem que cair. Ótimo. Ninguém lembrará. Tá. Então fica por essa. Falou. Boa noite pra quem está assistindo no YouTube. É, boa noite. Exatamente. Provavelmente no YouTube. Por que, né? Sim, exatamente. Um abraço. Falou. Mas... Obrigado, Pepinho aí que apareceu e quem mais tá aí também. Valeu. Um abraço a todos. Falou. Valeu.